Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, o tema do vídeo de hoje são perfumes que são deles, mas que elas podem usar tranquilamente porque são super compartilháveis. Claro que isso é uma opinião particular minha, tá gente? Esses perfumes que eu vou mostrar aqui para vocês são meus, não são do meu marido, tá? Ele tem os deles, mas é claro que ele pode usar qualquer um, tanto esses daqui que é considerado masculino, quanto os meus que são considerados femininos. A gente não tem isso aqui em casa, tá? Inclusive eu fiz um vídeo mostrando alguns perfumes que são meus, são femininos e que ele usa e muita gente se chocou porque são perfumes assim que as meninas acham completamente femininos, mas ele adora um perfume doce, gente. Ele gosta de sentir em mim e ele gosta de usar também às vezes. Só para vocês terem uma ideia, ele gosta do Delight Delight, ele usa gente, que é bem docinho e às vezes os homens só gostam de sentir nas mulheres, mas ele usa tranquilamente, como usa os dele também, tá? Ele tem os perfumes dele, tudo tranquilo, que são considerados masculinos, mas ele também usa os meus que são considerados femininos. Isso não vai diminuir a sexualidade de ninguém e nem vai definir a sexualidade de ninguém, né? E eu acho que perfume, na verdade, eles são acessórios que nos deixam mais leves, mais alegres, mais sensuais, mais divertido. Depende da vibe que a gente tiver, que nos ajuda a nos manter assim. Independente que seja feminino ou masculino, o importante é você estar se sentindo bem, tá bom? Então, vamos lá. Todas as coisas que eu vou mostrar para vocês são perfumes masculinos, considerados masculinos aí pela indústria de perfumaria brasileira, mas eu acho super, super, hiper, mega compartilhados, tá? Opinião minha particular. Se você não concorda, tá tudo bem. Vocês podem até falar aí nos comentários, ó, não concordo. Eu acho super masculino, sei lá, não sei. Vocês podem falar. Claro que tudo com muito respeito, a gente consegue lidar muito tranquilo sobre isso, tá? Eu sou muito, vocês que me acompanham já me conhecem, eu sou muito tranquila em relação a isso e eu tô falando demais. Eu tenho dois minutos de vídeo, vamos lá. Eu vou começar com um, inclusive eu trouxe dois dessa linha, tá? Deixa eu chegar um pouquinho aqui, porque eu estou gravando em um lugar diferenciado, meu povo. Eu trouxe um bonitinho, que é esse aqui, o Feeling Impulse. Eu espero que esteja dando para ver tudo certinho, porque eu não tô visualizando muito bem o que tá saindo na câmera. E esse é o Forrin, tá, gente? Esse é o Feeling Impulse Forrin, da RinoD. E ele é considerado um aromático forger masculino, gente. E eu comecei a assistir alguns vídeos sobre a linha Feeling Feminina, que inclusive até já gravei o meu vídeo sobre os três, tá, gente? Que tá pra sair ou pode ter saído antes desse. Aí eu fui pesquisar algumas coisas sobre os femininos e foram aparecendo algumas sugestões de vídeos sobre esses daqui que são masculinos. E aí eu via os meninos mesmo, tá, falando que achavam ele super compartilhável. Que inclusive alguns homens não gostaram porque eles têm a saída muito frutada, que têm um toque muito frutado, que deixam doce muito frutado. E que eles não curtiram muito, tá? E aí eu fiquei curiosa, né? Eu tenho uma revendedora RinoD que me passa os perfumes com desconto muito legais. E aí eu indico ela aqui para algumas amigas e aí ela me dá mais desconto ainda. Aí eu consigo comprar mais baratinho. Mas RinoD, eu não aconselho vocês comprarem muito com revendedor não, tá, gente? Eu acho que na internet eles são mais baratos. Inclusive, aquela linha Grace mesmo, eu me lembro que eu comprei cada um dos meus por R$60. Eu comprei os três por R$180, com frete grátis ainda lá no Mercado Livre. Eu sei que deu uma aumentadinha, né? Porque tá tudo bem aumentando aí os preços. Mas eu acho que ainda vale a pena alguns perfumes, tá? Então, o Feeling Pulse, como eu falei para vocês, eu sinto, gente, eu sinto muito ele um toque doce frutado. Eu sinto também presença aí de flores roxas, de frutas roxas. Eu acho que as flores que eu sinto nele aí são folhas de violeta que dão um levezinho atalcado nele. Não é um perfume atalcado, não. Mas eu sinto algo meio polvorosinho nele, muito gostoso esse perfume. Eu sinto o figo aí, que talvez, não propriamente o figo, mas eu sinto como se fosse frutas vermelhas e roxas nele. E eu sei que tem figo nele. E outras frutas também, como a bergamota, ele tem a doranja, ele também tem patioli esse perfume. Tem um toque almiscarado, ele tem açafrão, tem couro, incenso e também tem a fava tonka, né, gente? E ele é muito gostoso. Como eu disse pra vocês, eu sinto ele um floral frutado, tá? Eu sinto toques florais, um toque frutado e um toque doce, ambarado, muito gostoso. Ele tem um toquezinho especiado, quente também, mas muito de leve, gente. Ele é muito gostoso. Esse toquezinho mais fresquinho dele, eu não sei se vem do lado mais almiscarado, do lado aquático, que ele tem aí uns acordes sobre isso. Mas é um perfume que eu acho super fácil de agradar a mulherada. Principalmente a mulherada que não gosta de perfumes extremamente doces. Por quê? Porque eu sinto um adocicado frutado nesse perfume. Mas ele não é um perfume extremamente doce. Ele tem sim aí um DNAzinho dos perfumes que são voltados mais para o público masculino. Mas ele é totalmente compartilhável, tá, gente? As meninas conseguiriam usar tranquilamente aí, de boa. Outro também eu vou aproveitar e vou trazer aí, que é da mesma linha deles, que eu também achei bem compartilhável. E eu acho que é um perfume que muitas meninas vão gostar, tá? Que... Ai, deixa eu consertar aqui, gente. E eu estou falando do Feeling Sexy Forin, gente. Esse frasco lindo aqui, que eu acho esse frasco muito bonito. Parece uma saia meio plinçada. O feminino parece muito mais do que o masculino, mas eu acho, sim, o design dele bem bonitinho. Esse aqui, esse Feeling Sexy Forin, ele é considerado amadeirado, aromático, masculino. E é um perfume que eu gostei bastante, gente. Eu também... Foi a mesma coisa que com o Feeling Impulse. Eu estava pesquisando sobre o Feeling Sexy feminino. E apareceu algumas resenhas sobre esse aqui. Ou tinha resenha dos dois. E aí, eu fui assistir. E também, os meninos e meninas também que testaram ele, diziam que ele tem um toque bem compartilhável. Porque ele tem um toque adocicado, gente. Muito gostoso. Ele tem açaí, ele tem bergamota. Ele tem maçã verde, bambu. Ele tem até algodão doce. Que não é um... Uma nota, uma corde, talvez, eu não sei. Que seja facilmente ou normalmente vista ou usada na perfumaria masculina. E ele fica um perfume doce, gente. Doce mesmo. Eu sinto o toque amadeiradinho dele, aromático dele. Sinto sim, não vou mentir pra vocês. Mas, o que mais me chama atenção é a parte adocicada dele. Ele tem um doce gostoso, um frutado gostoso também. Ele tem nota de tabaco. Mas eu não acho que seja uma nota bem evidente aí, não. E ele tem um toquezinho aí de caramelo também, como eu falei pra vocês. Além da nota de algodão doce, tá, gente? No fundinho, você sente sim um fundinho amadeirado. Mas nada que deixe ele completamente masculino, não. Eu acho que esse perfume também é bem compartilhável. E as meninas podem gostar aí muito facilmente desse perfume. Muito bom. Todos os dois têm uma saída bem frutada, bem gostosa. E a gente sente frutas, sente flores. Sente uma parte aromática que são características de perfumes mais masculinos mesmo. Mas eles são bem gostosos e eu acho... Acho não. Tenho certeza e considero eles bem compartilháveis. Mas, claro, que é bom você testar na sua pele antes, conhecer. Pra ver se você vai conseguir achar o mesmo. O próximo que eu vou trazer pra vocês é um que vem aparecendo bastante aí nos meus vídeos. Em perfumes que chamam atenção, em perfumes que grudam em tudo. A gente tá falando do Club Six Voyage. O Club Six Voyage aqui no Brasil, né? Que é um perfume da Eudora, tá? E é considerado um perfume masculino. Mas, gente, eu era muito curiosa esse perfume. Porque eu já tinha ouvido e assistido alguns vídeos. Aí as meninas falavam que ele era super compartilhável. Outras que o marido gostava bastante. E eu fiquei muito curiosa, tá? Fiquei muito curiosa esse perfume. Ele é considerado aromático, especiado masculino. Mas, sim, gente, eu acho ele um amadeirado, adocicado. As madeiras que eu sinto nesse perfume aqui são madeiras mais doces. Ele tem um toque ambarado. Ele tem um toque de café. É um perfume que tem um toquezinho aí... Especiado quente. Ele é doce. Ele tem notas de patchouli. É um perfume muito gostoso. Ele tem notas de caramelo também. Que deixa ele mais adocicado, né, gente? Muito gostoso esse perfume. Eu sinto, sim, que ele tem um toque amadeirado aqui. Mas eu não sinto ele aquele amadeirado invasivo. Aquele amadeirado mais fechado, sabe? Ele é aquele amadeirado mais... Como eu falei, envoltado em caramelos aí... Em notas doces, tá, gente? Ele também tem nota de rum. Um perfume muito gostoso e que eu também considero ele bem compartilhável aí, tá? Então, é de menino, mas as meninas vão amar usá-lo. Outro perfume também que eu acho que vai super na vibe aí de perfumes que é de... Considerado masculino e as meninas podem amar é o Beijo de Humor, gente. Esse bonitinho aqui. Confesso que quando lançaram o Beijo de Humor, que foi um lançamento do Dia dos Namorados da Natura, que esse é um perfume da Natura, eles lançaram aí um masculino e um feminino. E aí, quando eu vi as resenhas do feminino, eu fiquei meio preocupada, porque as meninas diziam que achavam ele muito amadeirado, muito voltado como se fosse um perfume mais compartilhável. Eu tava meio com receio dele ficar muito amadeirado na minha pele, porque às vezes minha pele tem tendência que o perfume, ele fique muito amadeirado. Ele é considerado um âmbar especiado masculino, gente. Mas aí, o que foi que aconteceu? Eu comprei o feminino, depois eu ganhei uma amostra do masculino, gente, e amei. Amei os dois. O feminino, eu atentei a comprar porque eu assisti um vídeo da Lizzie, da Lizzie Caldas, e ela dizia que na pele dela ficou muitas frutas vermelhas, e ela não é muito chegada a perfumes frutados. Aí eu cresci o olho porque eu gosto de perfumes frutados. Aí eu fui pedir o feminino, e realmente, na minha pele, ele tem um fundo amadeirado, gente? Ele tem sim, tanto o masculino quanto o feminino. Mas o feminino, eu sinto muitas frutas vermelhas, que foi o que se sobressaiu na minha pele. Eu não senti ele um amadeirado masculino, um amadeirado tão imponente assim. Eu sinto um fundo amadeirado no feminino, mas o que se sobressai na minha pele é a parte frutada. Já esse aqui, o Beijo de Humor, ele tem um fundo amadeirado muito mais evidente do que o feminino, tá? Mas eu também consigo sentir as notas de frutas que tem nesse perfume, porque ele tem abacaxi, ele tem tangerina, ele tem maçã, só que ele tem algo quentezinho também, né? Que ele tem a canela, ele tem noz moscada. É um perfume gostoso que tem ameixa, ele também tem jasmin, tem patchouli. E é um perfume que eu não acho ele totalmente amadeirado. Eu sinto algo adocicado aqui também nesse perfume. E que fica super bem na minha pele. Ele não fica um perfume com aquela pegada exclusivamente masculina, tá? Não fica. O que se sobressai na minha pele é a parte adocicada dele, com essas frutas. Gente, muito bom, muito bom. Eu sinto algo também nele aí, algum toquezinho meio especiado e algo fresco. Agora eu não sei de onde vem esse frescozinho que eu sinto nele, tá? Talvez seja de alguma nota especiada dele aí, que eu também não sei e não consigo identificar. Porque algumas notas dão essa sensação, talvez uma pimenta, alguma coisinha aí, dão essa sensação mais fresca. É um perfume muito gostoso. E pra quem que não tem preconceito, as meninas que não tem preconceito aí de conhecer perfumes que são ditos masculinos, mas que a gente pode amar, ele entraria e eu gosto bastante, tá, gente? Inclusive, eu tinha comprado pro meu marido, mas eu nem falei pra ele, eu tinha comprado pra ele, deixei lá no meu armário. Se ele quiser usar, ele usa, mas usa como se fosse meu. O próximo que eu vou mostrar pra vocês também, ele tem, eu tenho também a duplinha dele. E eu acho que a saída desse aqui ainda é mais leve do que a do feminino. Apesar desse que eu vou mostrar pra vocês, fixar na minha pele melhor do que o feminino, tá? Mas eu acho o feminino muito elegante, muito gostoso. Assim como eu acho esse também. E eu estou falando do Essencial Mirra de Natura. Deixa eu ver se foca, né, gente? Aqui, o Essencial Mirra de Natura. Que esse aqui é o masculino, tá, gente? Eu comprei o masculino e o feminino. Porque eu já tinha assistido alguns vídeos e falava que os dois eram super compartilháveis. Então, eu peguei os dois, porque às vezes eu faço layering, acho que é assim que fala, né? Eu é layering, não sei. Enfim, passar um perfume por cima do outro. Eu gosto de dar umas borrifadas do masculino e depois umas borrifadas do feminino por cima pra aguentar mais o perfume. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente. Pra aguentar mais o perfume. E, às vezes, dá muito certo. Esse Essencial Mirra, ele é considerado um perfume âmbar masculino, tá, gente? A saída desse perfume, pra mim, é completamente fresca. E eu acho que esse frescor vem da pimenta preta. Porque, algumas especiarias, ele tem algo geladinho, gente, na saída da minha pele. Ele fica algo bem, bem, bem fresquinho. Algo bem fresco e como se fosse, assim, algo mentolado. Depois, é que eu vou começar a sentir outras notas, tá, gente? Ele é um perfume que fica com essa saída mais fresquinha, sabe, gente? Mais gostosinha, mais aromática. Depois, ele vai ficando com um toquezinho amadeirado, um toquezinho especiado. E ele fica doce. Mas ele não fica um doce gourmand. Ele não fica um perfume totalmente doce, não. Eu consigo sentir algo doce nesse perfume. É docecado, na verdade. Não é doce, é docecado. E um leve resinoso. Assim como eu sinto, também, no Mirra feminino. Gente, ele fica muito gostoso. Ele fica muito fresco. Já o feminino, eu não sinto tanto frescor. Apesar de achar ele um perfume super versátil, que dá pra usar durante o dia, eu acho que o Essencial Mirra masculino ainda é mais versátil em dias de calor. Você pode usar isso aqui tranquilamente. Porque, gente, ele dá uma sensação de frescor na minha pele. Tão gostosa. E uma docecada, depois, com o fundo amadeirado e um toque especiado muito, muito, muito bom. Ele não é um perfume que pode agradar facilmente, tá? Assim como o feminino, eu também acho que não, né? Quem não gosta muito aí dessa nota de Mirra, que deixa uma coisa mais resinosa, talvez possa não gostar, tá? Mas ele é um perfume que eu acredito e sinto e uso como muito compartilhável. E fica muito bom na minha pele. E isso é o que vale. Perfume a gente tem que testar, né, gente? Perfumes a gente tem que testar na nossa pele. Às vezes, o que fica na minha pele não vai ficar na sua, vai ficar totalmente diferente, não vai gostar. Às vezes, o que pode sobressair aí nessa fragrância, em uma dessas fragrâncias, seja o amadeirado. E isso pode, né, não te satisfazer, tá? Então, assim, não comprem perfume no escuro, tá, gente? Procurem comprar perfumes decantes. Inclusive, vou indicar que é a loja da Luciana Krauss, que ela vende decantes e perfumes nacionais. E alguns importados, tá, gente? Só que a maioria dos perfumes delas são femininos. Eu não sei. Acredito que ela não tenha perfumes masculinos. Mas é muito bom a gente testar perfumes antes da gente comprar, pra ver se dá tudo certinho, pra ver se a gente gosta. E mesmo assim, às vezes, ainda dá errado, né, gente? Mas, enfim. Ah, gente, eu não ia mostrar esse, mas eu vou mostrar. Só pra fechar o vídeo. Que é esse aqui, ó. O Egeo Original, tá? Vou deixar até ele aqui no cantinho. Eu acho ele super compartilhado, gente. Ele já foi a minha assinatura quando eu usava só perfumes masculinos. Porque eu não acho ele doce, eu não acho ele adocicado. Eu acho ele um perfume bem bombástico. É um perfume que eu usava poucas borrifadas, quando ele tinha aquele frasco da tampa preta redondo, tá? Que é o Egeo Original. Ele continua, assim, com um cheiro bem semelhante. Teve uma reformulação, mas eu não acho que diminuirá tanto a potência dele, não, tá bom? Então, essas foram as sugestões de perfumes masculinos, que eu acho muito fácil de agradar ao público feminino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.